Música Jales e a filha Riane investiram um bom dinheiro na criação de peixes numa pequena chácara na divisa de Goiânia e Nerópolis. Mas é só o tempo fechar para bater aquela insegurança. Apareceu a nuvem, acabou a luz. Um trovão já era. A produção precisa de energia elétrica para funcionar os aeradores, que fornecem oxigênio aos peixes. Sem eles, os animais morrem em pouco tempo. O máximo é de 20 a 30 minutos. Aí pra só isso aí já morre tudo. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de janeiro a julho deste ano, o Goiânia ficou em média 1 hora e 37 minutos sem energia elétrica por semana. Só isso, Riane? Muito mais. Aqui já faltou 48 horas seguidas. Nessas horas entra em operação o gerador da chácara, barulhento e gastador. Gastou quase 600 reais de combustível. Mas a luz acaba tantas vezes que pode faltar sem que eles percebam para ligar o gerador. Tiveram que instalar um alarme para avisar sobre a falta de luz. É questão de minutos vir ligar o gerador e ele já comanda tudo. Pior que paga e é caro, viu? Nós estamos pagando aqui por mês em torno de 3,5% de energia. A ANEEL diz que o limite para a falta de energia é de 12 horas por ano, só uma horinha por mês. A Equatorial afirma que assumiu o sistema elétrico de Goiás em janeiro deste ano, com quase metade da rede e equipamentos em péssimas condições. Está investindo para melhorar. Nós já começamos um grande pacote de obras que visam a melhoria no fornecimento. na qualidade, na forma de entregar energia, na velocidade de recuperação, na condição completa. Se melhorou, o goiano ainda não viu. Nós estamos acompanhando aí a quantidade de associados que vem nos ligando, principalmente pelas interrupções, sejam elas de uma forma mais rápida ou prolongada, isso acaba gerando um prejuízo econômico nas empresas. O JARES comprou agora um material para expandir o negócio dos peixes, mas está inseguro. A angústia é muita, viu? Porque se ver a energia acabar e não ter outro meio é complicado, viu? O caso da chácara de peixes é só um exemplo do sofrimento do consumidor, que paga caro para não ter energia elétrica em Goiás. Realização de per grounding E aí E aí